DJ Gordinho As novinha da Brasília Senta, senta no meu pautor Ela vai, ela vai que a buceta no chão Ela vai, ela vai que a buceta no chão As novinha da Fazendinha Senta, senta no meu pautor Senta, senta no meu pautor Rala, 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 rala Rala, 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 rala Você vai no chão Senta, 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 senta Senta no meu pautor É a nova sensação As novinha aqui da Gros As novinha aqui da Gros Você fica parada, ela vem rebolando Ainda passa com o veta bem na sua mão É a nova sensação Você ta botã, você ta botã, você ta botã, você, você, você tava Tô com o vod da trembala Tô com o vod das trembala O vod das trembala Tenta senta no meu pautor Tá senta no meu pautor Pode, 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 pode Ai pedi do possiamo Ai novinha do complexo Nas padinha no chão � de e de corpinho No chão, espadinha no chão Segura a mané Seu sarro, sarro na tua buceta As novinha da brasileira, senta, senta no meu ponto Ela vai, ela vai com a buceta no chão Ela vai, ela vai com a buceta no chão